Como você sabe que pode confiar em uma notícia? Assim, eu busco sempre olhar a fonte, né? Eu tento não usar uma fonte só, né? Tento ver várias fontes de várias tendências para poder ter uma opinião melhor, com mais conteúdo, para a gente não ser tendencioso, né? Comparar uma com a outra, você não pode ouvir uma notícia e sair dando crédito a ela, né? E nós temos visto que no dia seguinte essa notícia não se confirma, é apenas um boato, é uma notícia falsa. Para a gente encontrar a veracidade naquela notícia, eu acho super importante a gente verificar antes de compartilhar principalmente. Tem que pesquisar bastante antes de acabar acreditando em qualquer coisa que aparece na internet, porque ali rola muitas fraudes, muita mentira, então sempre pesquisando. Diariamente, diversas informações disfarçadas como fatos verídicos são compartilhadas com rapidez e de forma viral, sem qualquer apuração e compromisso com a verdade. Esses boatos são chamados de notícias falsas. E o fato de poder influenciar seus leitores vem se tornando um problema. Recentemente, circulou pelo WhatsApp o boato de que um casal estaria sequestrando crianças. A história viralizou em Araruama, Rio de Janeiro, e levou uma multidão a incendiar o carro das vítimas e a tentativa de linchamento contra o casal. Algumas dicas e características ajudam a identificar notícias falsas. Verifique a origem da informação. Dê atenção a evidências como o nome das fontes e se o local e data dos fatos são citados. Fique atento à credibilidade do veículo. Saiba de onde vem a informação que você consome. Preste atenção a linguagens alarmantes. Elas são comuns para chamar a atenção. Duvide se a notícia pedir compartilhamento. Muitas vezes, a criação de notícias falsas buscam conseguir audiência. Aquilo que vem escrito no jornal tem uma força quase teológica. Desde Moisés, Moisés desce lá do Monte Sinai e apresenta. Então, nós acreditamos que as coisas que estão escritas ou na telinha da televisão, elas são verdadeiras. E se não deu lá, não é verdade. Então, é um problema que não é só intelectual. É um problema afetivo. Em função dessa disseminação de boatos que uma rádio aqui de Porto Alegre decidiu criar um quadro para auxiliar o público a identificar essas notícias falsas. Temos essa necessidade de informar as pessoas e, principalmente, destruir as falsas notícias e dizendo, não compartilhe, pois assim as pessoas aumentam o desserviço. Elas já fazem o desserviço quando recebem uma informação incorreta. E quando elas compartilham mais e mais, esse desserviço vai sendo ampliado.